E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Todo mundo na fase? Bora comer um lanchinho? Acabei de pedir um mata-forma ali, menino. E o seguinte, gente, tô passando aqui pra falar com vocês um pouco em relação à questão do Bruce e também aí do cachorrão, né? O gigante. Gente, o pessoal parece que gostou do novo, né? Vou corretar, né? Vou ver esse negócio derramar. Ó o lanchão, ó. Aí, o que que acontece? Vou falar com vocês um pouco em relação. Olha o tamanho da criança. Ih, não dá pra ver não, né? Ó. O que que acontece, gente? O cachorrão grande, né? Como vocês viram, ele é bem tranquilo, né? É um cachorrão bem tranquilo. E isso daí, tem gente que às vezes acaba se machucando porque o cachorro é tranquilo. Muitas vezes a pessoa tem problemas, o cachorro fica solto e acaba brigando com outros. Não porque o cachorro é bravo, mas porque o cachorro é manso demais. É por isso que às vezes ele fica solto e o pessoal confia demais. Aí tem a maior facilidade de acontecer uma briga uma hora ou outra, entendeu? Quando o cachorro é agressivo, o cachorro é bravo, dificilmente ele vai ficar o tempo todo solto, não é? Então, essa questão do cachorro ser manso, entre aspas, é na onde que acontecem muitas vezes os problemas, por causa que aí tem o excesso de confiança. Então, acaba confiando demais no animal e acaba aí acontecendo as fatalidades. No caso do Bruce, que lembra também um pouco do Boris e também um pouco do Torinho, ele tem um comportamento que a gente viu que não é sempre agressivo. Ele não é sempre agressivo. Então, o comportamento daquele cão, muitas vezes a agressividade dele é motivada ao medo e trauma. Então, tipo, ele é um cão que a gente tem que observar bastante. Ontem mesmo estava bem agressivo e de noite coivando muito. Aí eu fui lá, dei petisco pra ele, fiz carinha assim na grade e tal, nele. E ele ficou mais de boa. Hoje ele estava mais suave. Aí eu fui lá, tirei ele, nem usei o cambão. Coloquei lá na frente, limpei a barra e tudo, peguei nele. Mas sempre com cuidado. Segura primeiro a coleira e depois faz um carinho no animal. Por quê? Porque ele é um animal que pra morder alguém é muito fácil. Porque aparentemente ele passa a impressão de ser um cão manso. E aí que mora o perigo. Muita gente às vezes acaba sendo enganada por causa do comportamento. Então tem que analisar o animal, ver o comportamento, a forma que ele olha. A forma que ele fica, ó, lambendo os lábios. Né? A expressão corporal do cão. Que a qualquer momento ele pode, ó, vá, morder. Entendeu? Ah, meu cachorro tá de boca, o cachorro é manso. É, o cachorro é manso. Mas tem gatilho que às vezes pode motivar ele a querer morder. Então, um dos gatilhos mesmo que até a gente estava percebendo, a Carol também percebeu. Né? Tem que comentar em relação a isso. Que ele fica mais agressivo é quanto segurando alguma coisa na mão. Ela mesma segurou o tripé no vídeo mesmo dia que chegou. Ele avançou nela. Se tivesse sozinha, eu tinha mordido ela. Né? E teve outros momentos lá mesmo que ela pegou até mesmo a mangueira pra poder jogar ali. Pra poder, pra poder lavar ele. E ele ficou de olho nela. Entendeu? Então deu pra ver o quê? Quando alguém tá segurando alguma coisa na mão, ele fica agitado, querendo pegar a pessoa. Então imagina uma hora o cachorro tá solto. E você vai, brinca com ele, fica de boa. Não cheguei nesse ponto ainda de soltar ele e brincar com ele. Mas possivelmente a gente vai chegar lá. Aí você entra com a guia na mão e chamando ele. A gente tá acostumado com o animal. O animal tá manso, tá de boa. E o que que pode acontecer através disso? Se o cachorro, quando ele vê alguém com alguma coisa na mão, pode ativar o gatilho de agressão. Que na realidade muitas vezes é um gatilho de proteção. Ele quer se proteger. Então ele pode até mesmo latir ou partir pra cima pra se defender. Porque aí não sabe o que que passa na cabeça dele. Então a gente tem que ficar esperto com tudo isso. Por isso que a gente analisa o animal do dia que chega até o dia que vai. Então as pessoas que acompanham vêem como que é o comportamento do animal. Tá certo? Já o outro, ele só rosnou as duas vezes. Que foi o dia que eu soltei os outros cachorros e ele tava na grade. Ele rosnou bastante ali. E o latido dele chega a estremecer. E hoje, uma hora dessa, já tá a noite toda. Ele não tá uivando. Ele não tá agitado. O outro lá da frente tava uivando. Vocês viram no vídeo passado um cachorro uivando? Era o cachorro lá na frente, né? Era o Bruce. E a cachorra também, a Raja, ela também quando ele uiva, ela também uiva. Aí o do fundo também uiva. Ficam os três uivando. Ô retardo. É uma sinfonia, né? Então, ficar ligado em relação a tudo isso. Então você que tem um cachorro, muitas vezes, e tem esse comportamento, você já entende como que é o comportamento. Né? Eu já falei várias vezes. Não quer dizer que o cachorro abana o rabo, quer dizer que ele é monso. E nem sempre quando o cachorro late, quer dizer que ele é bravo. Então vai do comportamento. Uma mesma que o pessoal quando chega fica morrendo de medo. E das vezes, é a miúcha. A miúcha vai na grade, me late. Chega no pulo e fica daquele jeito. O pessoal chega e acha que a cachorra é extremamente brava. E quem conhece miúcha, como é que miúcha é, gente? Comenta aí. Então tá vendo como que é a situação? Né? Então, as aparências enganam. Beleza? Então amanhã, eu vou estar dando banho de barão. E a gente vai estar vendo mais em relação ao cão. Amanhã eu tava querendo dar um jeitinho pra soltar ele nesse fundo de cá. Né? Porque eu solto a blanca, a blanca fica aqui. O outro cachorro fica ali do outro lado. E eu também tô aguardando o João vir. Acredito que amanhã ele já vem pra poder ver a questão das grades, né? Vai fazer uma grade de um lado, uma grade do outro, com um portãozinho. Pra poder estar colocando o cachorro. Vai em Deus amanhã lá, hein? Né? Domingão. Aí ele vem pra gente tá agilizando isso aí. E aí, é bom que já tem um espaço realmente pra colocar o cachorro lá. Aí vai ser mais tranquilo. Aí vai ser mais tranquilo. Que é uma baia de passagem, né? Que vai dar pra ajudar a fazer manejo do cão. Né? E eu também tenho até que ver com o outro rapaz. Era o TV, manda mensagem pra ele hoje ainda. Agora mesmo que já tá tarde. Em relação à questão do Akita. Dele. Né? Que ele tá indo viajar e pediu pra mim ajudar a cuidar do cachorro lá. E o cachorro é bravo. Que na verdade ele ia vir pra cá. Mas aí veio o Bruce. Não veio. Não deu pra vir o cachorro dele. Aí fazendo a grade lá embaixo. Aí dá pra colocar o Bruce lá. E colocar o Akita na frente. Ou então... Ou então eu faço o quê? Ou então eu dou um jeito pra pegar esse cachorro. Oh meu Deus do céu. Mais outro. Ou então eu dou um jeito pra pegar esse cachorro dele. E coloco na baia de Barão. Olha o Barão. Quem tá aqui do lado é Larica. Eu posso colocar na baia de Barão. E deixar Barão mais solto. E fazer o... O manejo adequado. Porque lá no fundo vai ter a outra grade. Imagina onde vai colocar esse cachorro. E também a questão do... Do gigante, né? Então se der certo. Vai ter duas baias. Vamos ver, né? E obrigado a todos vocês aí que estão ajudando aos pouquinhos. Devagarzinho a gente tá chegando lá. Não sei por quanto vai ficar essas grades. Mas tomara que dê certo. Porque na realidade é mais de uma. Vou fazer uma. E depois vou fazer mais outra. Até agora no momento a gente tá calculando ali pra fazer só uma. Eu rapaz, eu vim tirar as medidas certinhas. Eu já tirei e mandei. Mas vai dar uma conferida e tudo, né? E vai vim aí pra poder adaptar. Mas tomara que dê certo. Agora o rapaz mesmo. Eu tenho que ver como ele vai fazer. Questão daqui. Oh, começou a latir. Latindo aqui na rampa. Olha. Vou lá ver o que o gigante tá latindo. E aqui não pode ficar latindo não. Não é bom ficar latindo ali não. O bom que ele fica latindo. Ele não vai lá no portão. Ele fica latindo. Porque ele tem medo escuro. Então ele não vai lá no escuro. Ele fica latindo. Tá certo? Então gente, é isso. Mete um like nesse vídeo. Espero que vocês tenham entendido em relação à questão dos cães. Até mesmo o grande eu coloquei nele a questão do cambão. Só pra ele poder realmente ali ter uma segurança. A gente não sabe como que é o cachorro. A gente viu que ele é bom. Ele é manso. É um cachorro tranquilo. Mas e a hora que vai colocar uma coleira? E a hora que vai colocar uma guia? A gente não sabe como que é o comportamento. Tem cachorro igual mesmo o outro lá. O Bruce. Se eu chegasse de uma vez da mesma forma que eu cheguei ali com a guia na mão, eu poderia pular em mim. Quem é que tinha esses comportamentos de vez em quando? Torinho. Torinho muitas vezes já estava de boa. Brincava com ele. Passava a mão na cabeça. Todo mundo olhava Torinho. Torinho mansinho. Lindo. Maravilhoso. Sem problema nenhum. Mas quando ele cismava, o que tinha na frente, ele regaçava, destruía tudo. Então é a mesma coisa. Esse cachorro aí está tranquilo. Só que quando ele realmente estiver estressado por alguma coisa, a gente não sabe qual será o comportamento real dele. Entendeu? Quando ele estiver solto e de uma hora pra outra querer pegar alguém ou outro cachorro. E aí vai a gente pegar esse cachorro? Então a gente tem que ir analisando aos poucos tudo, entendeu? Vamos com calma. Então o cachorro chegou agora, a gente vai com calma. Mas graças a Deus aí ele está bem tranquilo. E eu pensei que ele ia ser mais agressivo de início. Pelo que me relataram, mas nem que o bicho era um monstro. Mas até então ele está bem tranquilo. Também a forma que a gente mexe, o cachorro já chega, a gente já providencia a grande maioria, já dá um banho, já cuidar. Então a gente tem contato com o animal. E às vezes o cachorro está precisando tomar um banho. Esse aí mesmo está precisando. Está cheio de pulga, carrapato, estava sujo. Porque pelo visto estava ficando um lote. Então é complicado. E esses cachorros, um carrapatinho às vezes, que dá infelizmente uma babésia, uma herlíquia, o tratamento é bem caro. Aí tem que pegar daqui e levar lá pra mão do seu lado pra tratar. Ou então o veterinário tem que vir em casa, colher sangue, fazer tudo o procedimento, fazer todo o tratamento. Então pra evitar, é bom já cuidar do animal pra não ter esse tipo de problema. Tá certo? Gente, vou comer meu lanche aqui, senão fica tarde, o bichinho vai esfriar. Vou colocar só um filme aqui na Netflix. Debra liberou a Netflix aqui pra mim, tem um filme massa aqui, eu vou ver, comecei a assistir duas vezes e parei, que é sobre criptomoedas, se não for engano eu acho que é a grande fraude, eu acho, o cara é sobre os negócios do Bitcoin. Então eu vou procurar ele aqui pra eu poder tá assistindo, que ele é muito interessante, eles desenvolveram um sistema lá pra poder tá usando as criptomoedas direto, entendeu? Se eu colocar BTC, será que já aparece? Acho que não, né? Show. Não, não vou colocar abreviado não. Vou escrever aqui, vamos ver se já aparece. Só pra ver se aparece aqui. Se vocês já assistiram, beleza. Se vocês não assistiram, depois vocês procuram aí. Ah, não, eu tô colocando BTC, não é BTC, é CRIPTO. Apareceu ali, CRIPTOBOY, não, não é CRIPTOBOY não, é outro. Vou colocar CRIPTO aqui, CRIPTO, CRIPTO. Cadê, 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 cadê o C? Cadê o C? Ó, cadê o C? Achei o C, deixa eu pegar aqui, CRIPTO. Cadê, cadê, cadê? CRIPTOFRAUDE, é esse, CRIPTOFRAUDE, é isso, é um documentário sobre um crime real, ó. Três homens exploram o mercado de criptomoedas para aplicar golpes em investidores e bancar uma vida de luxo. É, menino. O filme é top, viu? Qualquer coisa, pega aí na Netflix aí e vambora assistir, beleza? Então mete um like aí, um forte abraço, se inscreva no canal se não é inscrito e te aguardo no próximo vídeo, beleza? Forte abraço, tchau, tchau. Aqui, aqui, aqui. Jesus. Ó quem tá aqui. Só de boa, Lariquinha. Ó lá o filme, ó. Bora assistir, Larico. Assisti, comer, lanche. Hum. 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 Hum, 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 hum. Hum.